Começou hoje a campanha nacional de imunização contra o sarampo também, né? A mobilização acontece junto com a vacina da gripe, a influenza, que também está disponível nos postos. Vamos dar uma olhadinha. A semana já começou com movimentação nas unidades de saúde de São José. É o público-alvo que já está apto a receber as vacinas da campanha nacional que está começando hoje. Nesta primeira etapa, idosos com mais de 60 anos e trabalhadores da saúde podem se vacinar contra a gripe. Já as doses do sarampo, por enquanto, só para trabalhadores na área da saúde. A gente tem, na verdade, salas de vacina com demanda espontânea em todas as unidades básicas de saúde do município. A inicialização é com a vacina da influenza e com a vacina do sarampo. A gente está realizando duas campanhas nacionais com comitantes. No mês de maio, a gente segue com a campanha e amplia os grupos gestantes, crianças, outras comorbidades. O Ministério da Saúde adotou uma estratégia de aplicar as doses em duas etapas. No mês que vem, as vacinas contra a influenza e o sarampo estarão disponíveis para os demais grupos prioritários. Esse médico explica a importância da imunização. A vacina vem justamente para fazer um reforço, porque como ocorre essa mutação, mesmo tendo a vacinação, a pessoa pode pegar um vírus que seja mutável e desenvolver a doença. Claro que a vacina, quando a gente faz, a pessoa consegue ter uma imunidade maior. Ela vem justamente para diminuir a gravidade das doenças. Quem tomou a vacina contra a Covid-19 também vai poder ser imunizado. A orientação é que aguarde pelo menos duas semanas. Depois desse período, é só ir até uma unidade de saúde em busca das doses contra a gripe e o sarampo. A meta é vacinar 95% das crianças. Já para os trabalhadores da saúde, não há meta de cobertura. A intenção é atingir todos os profissionais que atuam, principalmente, nas unidades básicas de saúde e hospitais. Segundo a Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado, as doses já estão disponíveis para atender todos os 295 municípios de Santa Catarina, a partir desta segunda. Então, em relação à influência, a gente já começou a receber, né? Vem de lotes do Ministério da Saúde. Toda semana a gente recebe um quantitativo. A primeira remessa já foi encaminhada para os municípios. A segunda remessa está sendo encaminhada essa semana. Então, toda semana a gente recebe um quantitativo e já encaminha para os municípios. E para o sarampo, a gente já encaminhou a metade aí, 50% já foi encaminhado para todos os municípios. Em Florianópolis, o esquema de vacinação da gripe é outro. A partir de hoje, só os idosos com mais de 80 anos vão receber a vacina do vírus influenza. A Secretaria de Saúde da capital informou que a cidade recebeu poucas doses. Por isso, quem tem 60 anos ou mais terá que esperar mais uns dias. O governo do estado disse que o cronograma de vacinação precisa ser respeitado pelos municípios. A gente tem aí dois meses de campanha, são 2 milhões e quase 700 mil pessoas para serem vacinadas. Então, a gente recebe aos poucos a vacina. Por isso que a gente pede que esses grupos, que os municípios sigam as etapas pré-estabelecidas, porque são definidas também com os quantitativos e com os grupos mais vulneráveis. Em Santa Catarina, a intenção é aplicar a vacina da gripe em quase 2 milhões e 700 mil pessoas. Já a vacina contra o sarampo, a expectativa é imunizar 659 mil catarinenses.